Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Sherry Tigo 9 que surge em imagens oficiais e será lançado em maio. Mas antes, qualquer coisa, tenho que pedir pra vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! Chamado internamente de T-26, o modelo será posicionado no topo da gama de SUVs da marca. Vamos lá! Próximo lançamento da Sherry no segmento de SUVs grandes, o aguardado Tigo 9 aos poucos vai perder no status de segredo e tem se tornado aí cada vez mais conhecido. Detalhes já foram adiantados em imagens de flagra e agora fotos oficiais inéditas revelam ainda mais sobre o design do grandalhão. O modelo impressiona aí pelo porte e quando chegar ao mercado, será a maior e mais luxuosa opção de linda linha dos utilitários esportivos da marca. Na dianteira, a grade é gigantesca e formada por elementos posicionados na vertical, solução que vem se tornando comum nos lançamentos da marca, como o Tigo 7, híbrido e plug-in. Os faróis são estreitos e bem integrados ao conjunto, que contam ainda com capô elevado e para-choque com amplas entradas. Nas laterais, chamam atenção as maçanetas retráteis cada vez mais usadas pela indústria, especialmente em modelos mais caros, e as rodas de 20 polegadas com desenho bastante arrojado. Já na traseira, as lanternas são posicionadas na horizontal, interligadas por faixa com a inscrição Sherry em destaque. O interior não aparece nessas novas imagens, mas já foi revelado em flagras anteriores. Contará aí com revestimento com tom claro ou escuro, vai depender da opção, dependendo da versão também. E apostará no esquema de telas digitais posicionadas lado a lado para o quadro de instrumentos e sistema de entretenimento. O console central será alto e abrigará manopla de câmbio e porta-copos. Identificado internamente com o codinome T26, como eu falei, o Tiggo 9 será oficialmente lançado no próximo mês de maio, terá a China como seu principal mercado, mas certamente chegará ao alcance global, como os demais SUVs da empresa. Ficará posicionado no topo do portfólio e segundo informações preliminares, terá 4,82 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,69 m de altura e também além dos seus 2,82 m de entre-eixos. Na mecânica, contará com motor 2.0 turbo com potência de 260 cv e torque de 39,6 m de torcão. Tração integral será uma opcional e a versão híbrida convencionais e a plug-in também estão nos planos. Será que temos espaço aí do portfólio da Kaoa Chery aqui para o Brasil desse carro? Eu digo que sim, é um carro acima desse, então pode se aproximar ainda mais, digamos, o Tiggo 8 Plus, híbrido, né? E aí você traz essa versão para se aproximar ainda mais, digamos, de um SW4 da vida, que é gestão de valor. Tudo bem que a ideia é totalmente diferente, um é monobloco, outro é construção sobre chassi, mas, assim, questão de preço vai ficar muito parecido. Então, seria interessante, né, tê-la aqui no nosso mercado. Opções nunca é ruim, né, nunca é ruim para o nosso mercado, então, que venha para o Brasil. Mas eu quero saber a sua opinião, tem espaço, faria sentido o lançamento desse ou o topo chegar no Tiggo 8, híbrido, plug-in, já está ótimo, né, no quesito, é, para a Kaoa Chery, né? Então, vamos ficar de olho. Seria interessante eles trazerem a Exeed, né, que é a empresa aí, voltada mais para o luxo, que é para o nosso mercado, mas, acabo achando difícil, né? Se o Kaoa Chery e o Tiggo 9 chegar, já é um luxo realmente muito gigantesco. Mas, enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, realmente é muito importante aqui para a gente. Valeu, falou e até, até mais!